É o Gustavinho falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só agora me disse a ver Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Gostei de sofrer por você Não te quero Olá, sim Me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Gustavinho falando de amor E você me pediu pra te esquecer Só que agora me disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não te quero Não te quero Me deixando assim Me disse que ia me ouvir É hora de ser feliz Não te quero Alô, Natanzinho Abraço É o Natanzinho falando de amor É o Natanzinho falando de amor Pensou em pendrive? Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Fala meu parceiro serbaquero Aquele abraço Fica comigo Meu mel Tira a dedão E a solidão Por que eu preciso de você E lembra da nossa canção Dos nossos sonhos em mim O que fazer com tantas coisas Onde vem Vamos lá Meu mel Não diga a Deus Eu tenho muito medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um só Não vai Não sairá De mim Eu enlouqueço De mim Chega mais pra teu olhar O seu olhar E pedir mais uma vez E pedir mais uma vez Eu não Não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Ser um só Um só Um só Um só Parceiro Zé Baqueira Aquele abraço Tamo junto bebê De ficar De ficar De ficar De ficar Do meu Martins Cideas O estourado Dos paredões Cine Vídeo Oh baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando Não para Não para Não para Pra mim Tatatá Tatatá Sua cara Eu Tô com saudade De ti Deixa louca De bem De outra voz Chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rava Eu tô com saudade De ti Deixa louca De bem De outra voz Chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rava Oh! Parceiro Caís Sai rodada! Ei! Sucesso! Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com o olhar Tô sentindo com o olhar Tô sentindo com o olhar Muitoso pedindo pra mim Tatatá Sua cara Eu tô com saudade De ti Deixa louca De bem Deixa o amor Deixa o amor É chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rava Eu tô com saudade De ti Deixa louca De bem Deixa o amor É chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rava Zé Baqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Já quiser pra quem vai Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tô com medo de me apaixonar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo não tô reto O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar 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 Pensou em pendrive Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Sou formosinho Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro não Galera de casa, bota a mão pra cima, canta pra mim assim, vai, vai, vai Vem que a minha casa não é vida, mas tem eu Sua vida não tem graça sem a minha Vem que a minha casa não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Eu não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Minha cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo uma noite, eu me sinto cansado Eu não durmo muito direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho e lembrando sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo E vivo por você pra te amar, pra te amar E vem que a minha casa não é vida, mas tem eu Que teu abraço só se taxa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha E vem que essa saudade não me deixa viver mais E vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha E vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se taxa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Inscreva-se no canal Matin Cinez Chama! Bobada do Boteco! Organizado, reservei a mesa Já tá encostado com o caminhão de boquinha Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com o S de Supera Chama, drogada é o marinho Enquanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque Hoje eu vou curtir Hoje eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Parararará, para de ligar Calma te atendendo Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Eu não vou te atender, não vou bater Parararará Repita comigo, hashtag chupa Cachaça, cabaré, manda de pista Organizado, reservei a mesa E já tá encostado com o caminhão de cabaré Não para de ligar Hoje é sexta-feira com o S de Supera Chama, drogada é uma criança Enquanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque Hoje eu vou curtir Hoje eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Eu não prestava Eu toquei minhas pela balada do Boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar E chega a sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Eu não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará Repita comigo, hashtag chupa Cachaça, cabaré, cachaça do embaixador Balada do Boteco Balada do Boteco Balada do Boteco Balada do Boteco Você tá um forrozeiro assim fino, viu?